E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vim com uma missão, uma missão de convencer você que está aí do outro lado da tela a conhecer a saga Jogos Vorazes. Por que você deve conhecer, deve ler essa saga? Sempre quando uma saga nova surge, que vira a famosa modinha, desperta geralmente dois pensamentos nas pessoas. Ou, nossa que legal, vou procurar saber mais sobre essa saga, vai que eu gosto. Ou dois, ai virou modinha já, não vou nem ler, porque já não vai fazer diferença pra mim, já que virou modinha eu não quero nem conhecer essa saga. Mas meu amigo, se você está pensando em nunca ler os livros de Jogos Vorazes, ficar só com os filmes e tudo mais, eu estou aqui para isso, para te convencer ao contrário. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito no crescimento por aqui. Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que está muito resistente a ler Jogos Vorazes, então vai que esse vídeo ajuda ele, não é verdade? Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tem meu Twitter e meu Instagram pra gente conversar um pouco mais por lá. E bora pro vídeo! The Hunger Games, ou como é mais conhecido aqui no Brasil, Jogos Vorazes, é uma trilogia de livros de aventura e ação, que abordam vários temas distópicos e apocalípticos. A trilogia foi escrita por Susanne Collins, essa autora que já vendeu mais de 85 milhões de cópias de seus livros pelo mundo. Sendo seu maior sucesso, é claro, a trilogia Jogos Vorazes. O primeiro livro, que é esse aqui que eu tenho em minhas mãos, ele ultrapassou 300 semanas consecutivas na lista de bestsellers do New York Times, em 2008. Com isso, a autora Susanne Collins foi indicada para a lista das 100 pessoas mais influentes pela revista Times. Publicado em 14 de setembro de 2008, o primeiro livro dessa trilogia Jogos Vorazes é escrito em primeira pessoa por Katniss Everdeen. Uma garota de 16 anos que vive em um país distópico chamado Panem, localizado onde hoje seria a América do Norte. Panem é o resultado dessa revolução e dessa guerra que teve no país inteiro. Todo o país de Panem, ele é comandado pela capital, que é o centro mais avançado tecnologicamente do país. O resto de Panem é dividido em 12 distritos. E eles vivem em função da capital. Na verdade, eles são quase que escravos, porque todos que vivem, que não vivem na capital, que vivem nos distritos, eles vivem uma vida, assim, muito pobre, miserável mesmo. Como que esses distritos vivem em função da capital? Cada distrito, ele é responsável por uma parte da indústria, por exemplo. Tem um distrito que é responsável pela pesca, tem um que é pela colheita, tem um que é pelas roupas, pelos tecidos. E assim, todos vivem mandando essa matéria-prima pra capital, esses produtos pra capital, e lá eles só utilizam e compram e tudo mais. Mas esse é só o contexto histórico, na verdade, do livro, porque o ponto principal é que ele se passa quando todos do Distrito 12, que é onde a Katniss e a Verdeen, eles vão até a praça principal da cidade, pra que seja feito o dia da colheita. Na colheita, um menino e uma menina de cada distrito é escolhido para lutar nos Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes é um reality show de guerra. Esses meninos e meninas, eles entram dentro desse reality show que acontece anualmente, e lá dentro eles têm que se matar até que o último sobreviva. Então, esse último sai como vencedor, o vencedor do seu distrito, representando o seu distrito, né? Mas isso acontece pra lembrar, principalmente de todos aqueles que moram nos distritos, das consequências de uma nova revolução. Então, é como se fosse um lembrete. Vocês viram o que aconteceu na revolução? Vocês viram o que é que deu? Dividimos todo mundo, todo mundo vive uma vida miserável. Então, esses Jogos Vorazes é pra vocês lembrarem que se vocês fizerem outra revolução, vai ser pior ainda. Vocês só vão perder com outra revolução. Porém, o que mais importa no livro é que quando todo mundo tá lá na colheita do Distrito 12, pra saber qual vai ser a menina e o menino que vão disputar nesse reality show, e um dos nomes sorteados é o da irmã de 12 anos, da Katniss Everdeen. Como Katniss sempre descreve ela, ela sempre muito indefesa e delicada, ela achou de cara que a Primrose, irmã dela, não iria sobreviver a esses Jogos Vorazes. Então, a Katniss, ela se voluntaria pra ir no lugar da irmã. Então, é a Katniss que vai pra esses Jogos Vorazes. E é claro que essa é só a introdução de um mundo totalmente distópico e cheio de coisas diferentes, assim, da nossa realidade. Bom, eu não quero contar muito mais pra vocês, essa foi só a introdução do livro, pra instigar um pouco a vontade de ler. Mas é muito legal como a Susana Collins cria um mundo totalmente distópico. Meio futurista também, que faz você terminar o livro sem saber em quem confiar. Aliás, no meio do livro, quando eu tava lendo, assim, no meio da saga, parava, assim, eu pensava, mano, eu não sei em quem confiar no livro. Eu não sei quem tá do lado certo, quem tá do lado errado, quem tá falando a verdade, quem não tá. E isso é muito louco, é uma coisa, assim, que ela conseguiu fazer muito bem no livro. Sem falar de várias coisas criativas que ela inventa, sabe, durante as batalhas, durante as festas e tudo mais. Como a ideia de revolução tá tão encrustada nos livros, tá tão... É clara, é a essência do livro, a essência do livro é a revolução. Isso é uma coisa que faz o coração, assim, palpitar mais forte, sabe? É ver eles querendo uma vida melhor pra eles e fazendo com que isso aconteça. Os outros dois livros da saga, Em Chamas e A Esperança, são o Despertar do Tordo, que é esse animal, esse passarinho aqui, que ele é meio que representado pela Katniss. Com o passar do tempo, foi representado por ela. E a capa dos livros foi justamente inspirada nessa trajetória da Katniss pela história da saga. Aqui a gente vê o Tordo, como ele é, E esse daqui é um broche, realmente, que a Katniss carregava com ela. É exatamente esse broche aqui, do Tordo enclausurado, né, como vocês podem ver. E aí, no Em Chamas, ele já tá... Ele meio que se expande, já tá se libertando. E na Esperança, ele já tá livre, já é um Tordo livre. O legal também é que a Susanne Collins, ela teve a ideia dos livros quando ela tava assistindo TV. Onde, em um canal, várias pessoas julgavam e conviviam em um reality show. E, em outro canal, já tava passando sobre a guerra do Iraque. E essas duas imagens do reality show com a guerra do Iraque começaram a se confundir na cabeça da Susanne Collins. E foi daí que surgiu a ideia principal do livro. O livro, ele lida com situações de extrema pobreza, de fome, de opressão. Muitas questões políticas que a gente consegue ainda fazer. Muitas comparações com os dias de hoje, com o que a gente vive atualmente. Além disso, os efeitos que a guerra causa e muitos outros assuntos que podem ser discutidos nesse livro. E é muito possível. Sabe aquele livro que você lê e fala, putz, isso não tá tão longe de acontecer. Isso realmente poderia acontecer algum dia, num futuro, quem sabe. Depois de tanto sucesso pelo mundo, Jogos Vorazes chegou no cinema em 2012. Sendo assim, um dos filmes mais famosos de todos os tempos. Ele foi composto por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Difícil falar, né? Mas eu consegui. O filme ainda conta com um grande elenco, enriquecendo mais ainda a história. E eu tenho muito orgulho de falar que essa é uma das sagas mais bem adaptadas pro cinema. Mesmo que eles tenham adaptado o melhor possível, muitas das informações continuam no filme. Então é muito legal você ler e depois você assistir os filmes pra entender, sabe? Visualizar o que você leu. E olha que é muito raro eu falar que uma adaptação pro cinema é muito boa de um livro. Porque eu sempre sou aquela pessoa que chega no cinema pra assistir uma adaptação de livro e eu falo, tá tudo errado. Igual o Divergente e Maze Runner. Tudo errado. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você já leu os Jogos Vorazes. Se você tá tentando convencer um amigo a ler essa saga. Compartilha esse vídeo com ele porque eu espero que ajude muito a mais gente conhecer essa saga, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer mais gente conhecendo, lendo, descobrindo. Vendo novas possibilidades, conhecendo sobre a revolução de Panem. Porque todo mundo tem que saber sobre essa revolução. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like porque isso me ajuda muitíssimo. Rumo aos mil inscritos. Um beijo e até a próxima.